Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 10 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Lembre-se de que o que você vê a olho no nem sempre revela o seu verdadeiro significado. Recentemente, meu marido e eu saímos em um dia de inverno, todos calçados. Naquela hora, deixei a luz do meu quarto acesa. Embora parecesse insignificante, a verdadeira importância estava em como isso me fazia sentir. Isso me inspirou a ser a pessoa que quero ser, organizada e atenta aos detalhes? Conecte-se com o sentimento por trás de suas escolhas, pois suas decisões refletem quem você é e o líder que aspira a ser. Neste momento, você pode sentir que as coisas não estão indo como você esperava, mas o segredo é ser honesto consigo mesmo e ser o líder que você deseja ser. A inspiração está em fazer escolhas conscientes que o conectem com a pessoa que você deseja ser. A transformação se manifesta quando você se apaixona por quem você é e se sente confortável consigo mesmo. Agora, prepare-se para uma jornada emocionante. Novas energias, paixão e confiança estão surgindo em sua vida. Antecipe uma mudança que aumentará sua frequência e o alinhará com seu propósito. Este é o momento de ter clareza sobre como você quer se sentir, para que, em meio a novas experiências, você não se afaste do seu eu autêntico. Lembre-se de que qualquer crise emocional é um sinal de que você está fora de sintonia consigo mesmo. Concentre-se na sensação contrastante de decepção como um guia para descobrir quem você realmente é e o que deseja. Você está no limiar de uma bela aventura, então seja gentil consigo mesmo. O segredo é deixar a escuridão lhe mostrar o caminho a seguir e aprender com cada situação. A lua de Sagitário e Vênus se unem em sua 12ª casa solar, querido Capricórnio, pedindo que você deixe a luz entrar. Essa energia é perfeita para trabalhar com práticas de amor próprio, e um pouco de tempo sozinho pode fazer bem ao espírito. Encontre conforto em casa ou na companhia da família esta noite, quando Luna manda um beijo para Kiron, trazendo uma energia curativa e nutritiva para a mesa. Enquanto isso, Mercúrio e Netuno se enfrentam no alto, o que pode fazer com que você suspeite que outras pessoas estejam guardando segredos. Não tenha medo de fazer perguntas se precisar de clareza, especialmente se tiver notado padrões estranhos nos últimos dois meses. Você vai se sentir mais dedicado hoje e vai acabar com todos os atrasos que possam ter se acumulado hoje. Limpar isso lhe dará uma boa sensação de realização e isso será percebido pelas pessoas que são importantes para você. O resultado é que você receberá mais valorização tanto em casa quanto no local de trabalho. É mais um dia potencialmente ansioso pela frente, Capricórnio. Mas você tem o poder de acalmar suas penas eriçadas. Qualquer tipo de atividade física irá acalmá-lo consideravelmente. Mesmo uma rápida caminhada ao redor do quarteirão será benéfica. Uma disposição mais calma à tarde torna mais fácil para você lidar com favores e pedidos com sua graça habitual. Se precisar, você pode desaparecer por algumas horas no início da tarde e ver um filme. Os esforços para realizar um sonho de forma que seja realizável podem ter grande influência, querido Capricórnio. Eles podem aumentar seu humor e níveis de motivação. Você pode estar buscando algo em que possa dedicar suas energias e que sinta que reflete mais autenticamente você e suas necessidades atuais, algo que faça melhor uso de seus muitos talentos. Uma das maneiras de fazer isso é trazer mais estrutura para seus afazeres diários. Trabalhar em algo passo a passo é crucial se você ainda não consegue imaginar para onde está indo. Embora seja importante permanecer conectado com as pessoas de quem você gosta, você também precisa estabelecer alguns limites se precisar de mais espaço. A lua entra em seu setor de privacidade mais tarde hoje, e você poderá ter mais tempo para se curar ou desintoxicar. Felizmente, você provavelmente desfrutará de algumas sensações agradáveis de seguir em frente, especialmente nos níveis criativos. Confie que algo grande está por vir. Mantenha sua mente aberta e repita palavras que o apoiem, lembrando-se de que você é guiado por forças maiores. Nem sempre será fácil transformar sua vida caótica em uma vida mais serena, mas lembre-se que o difícil é apenas uma percepção. Continue firme no seu caminho, reconheça que você merece o melhor e permita que a abundância flua para você. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia. O julgamento invertido. A carta sugere que é um dia para refletir sobre decisões passadas e aprender com as lições. Pode haver resistência em aceitar a verdade ou enfrentar as consequências de certas ações. A energia do dia pode trazer consigo uma sensação de segurança e estabilidade. No entanto, é crucial não nos apegarmos demasiado aos bens materiais ou à segurança ilusória. É instado a manter um equilíbrio entre conforto e abertura à mudança. Desafios a enfrentar. O rei de paus. A presença do rei de paus sugere a necessidade de lidar com as situações com paciência e sabedoria. Pode haver desafios relacionados ao temperamento, seja o seu ou de alguém próximo a você. Mantenha a calma e aborde os problemas com confiança, mas sem deixar a impulsividade assumir o controle. Dica de tarot, o as de ouros. Esta carta indica novas oportunidades e possibilidades no reino material. Pode ser um bom momento para embarcar em novos projetos ou procurar formas de melhorar a estabilidade financeira. É aconselhável estar aberto às oportunidades que se apresentam hoje. Mensagem dos ângulos, a força. A carta força destaca a importância da força interior e da paciência. Enfrente qualquer desafio com coragem e controle seus impulsos. Este é um lembrete de que, às vezes, a verdadeira força vem da resiliência à calma e da capacidade de superar obstáculos sem perder a calma. Esta leitura diária sugere que embora possam surgir desafios, Capricórnio tem a capacidade de lidar com a situação com sabedoria e paciência. Mantenha um equilíbrio entre estabilidade e adaptabilidade e esteja atento às oportunidades que se apresentam hoje. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você está pensando pode não sair como planejado, Capricórnio. Transmitir seus pensamentos e sentimentos no trabalho pode ser um desafio quando Mercúrio em Sagitário forma a quadratura com Netuno em Peixes. A quadratura tem uma influência desorientadora nas discussões do local de trabalho. Você pode acabar tropeçando em suas palavras, não acertando o alvo em suas conversas ou falando fora de hora. Se você deseja minimizar o potencial de falha de comunicação, talvez seja necessário realmente pensar sobre o que deseja dizer e como deseja dizê-lo. A ideia de lidar com todos os detalhes financeiros hoje, Capricórnio, não é a sua ideia de diversão, mas o universo chama você para prestar atenção neles hoje. Tirá-los do caminho ajudará você a se sentir melhor. Lembre-se de que nem sempre você pode decidir como as coisas acontecem, mas pode planejar e se preparar da melhor maneira possível. Entre em contato com aqueles em quem você confia e esteja aberto a opiniões alternativas. Quanto mais você mantiver a mente aberta hoje, maior será a probabilidade de boas oportunidades encontrar em você. Não tenha pressa na formulação de seus planos e lembre-se, coisas boas estão a caminho para você. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 10 de janeiro são 13, 21, 46, 51, 42, 30. Amor diário. Prepare-se para um período espetacular que está chegando hoje e amanhã, Capricórnio. Enquanto o poderoso sol brilha em sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, ele contemplará docemente urano elétrico em sua quinta casa solar de amor verdadeiro. Isso fará com que você se sinta eletrificado e pegando fogo, mas de maneiras lindas e emocionantes. Este é um dia para arriscar, sair da rotina e se abrir para maneiras lindas de se divertir com seu parceiro ou cônjuge. Se for solteiro, tente sair com alguém que pareça um pouco rebelde e excêntrico e que não seja o tipo normal que você rotularia como seu tipo típico. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A lua está em Sagitário e na sua décima segunda casa e está pedindo que você reflita sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental e emocional com seu amante. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e praticá-las juntos. No trabalho Você está procurando por aquela grande oportunidade que surgirá em seu caminho e este é o melhor momento para que ela apareça. Se você compareceu para uma entrevista, receberá hoje boas notícias nesse sentido. Ofertas de emprego diárias inesperadas ou avanços de contatos antigos começarão agora a se manifestar. Você manteve um excelente espírito durante os tempos difíceis. O fim está agora à vista. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A lua está em Sagitário e na sua décima segunda casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho. Se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde Sua saúde estará excelente hoje. Sintonize alguma música de bem-estar ou faça uma sessão relaxante de aromaterapia em casa para manter esse estado de bem-estar. No entanto, um membro da família pode sofrer de uma doença leve e você pode ter que cuidar dele. Seu estresse mental também será consideravelmente menor hoje. Você pode sentir que está lidando com muitas responsabilidades agora, Capricórnio. Reserve algum tempo para priorizar suas tarefas e delegar o que puder. Leve ou use labradorita para ajudá-lo a se manter organizado e concentrado. Comer alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas e frutas vermelhas, ajudará a impulsionar o sistema imunológico e a saúde geral. Reserve alguns momentos todos os dias para meditar e limpar sua mente. Família e amigos Você pode ter que tomar uma decisão difícil em relação à sua vida amorosa e, mesmo que não tenha vontade, este é o melhor momento para fazê-lo. Só você pode decidir se permitirá que experiências passadas fortaleçam sua determinação ou minem sua confiança. A maneira como você interpreta o passado terá uma grande influência em sua decisão. Há algo no ar, mas pode ser um pouco difícil dizer se é romântico ou platônico. Isso não quer dizer que você não possa se divertir ou praticar algumas atividades físicas extracurriculares, mas as estrelas apontam para um dia divertido, então por que não olhamos mais de perto? A lua intuitiva está se movendo através de Sagitário e de sua 12ª casa de grupos sociais e comunicações globais, de modo que as pessoas estão na frente e no centro para você no momento. Ao longo do dia, la luna se estenderá pelo céu até o sol em seu signo e em sua primeira casa de autoexpressão e ação, impulsionando você para frente e para trás. Embora você tenha um público de fãs apaixonados, pode ser um pouco difícil se concentrar em apenas uma pessoa especial, mas se há uma pessoa que você está de olho, por que não formar pares mais tarde, após um encontro em grupo? Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!